Tô de pião com a minha nave, tô exalando no meu Ferrari Sempre tô trajadão de Nike, sempre tô trajadão O tempo tá passando no meu roller cravejado Nem vejo a hora passar, pisando o fofo com o Jordan no meu pé Acelera o meu Jaguar, acelera o meu Jaguar Tô sem hora pra voltar, acelera o meu Jaguar Passei na loja da Nike, só fui 10k Pode anotar que hoje nós vai revoar Também fui na Versace, derrubei a loja Depois passei na Beat pra comprar umas peças Vida de artista, todas querem colar comigo Se aperta na Ferrari, que é dois plan converse Vida de artista, todas querem colar comigo Se aperta na Ferrari Vida de artista, todas querem colar comigo Se aperta na Ferrari, que é dois bancos Vida de artista, todas querem colar comigo Se aperta na Ferrari Tô de pião com a minha nave, tô exalando no meu Ferrari Sempre tô trajadão de Nike, sempre tô trajadão O tempo tá passando no meu Roller cravejado Nem vejo a hora passar Pisando o fofo com o Jordan no meu pé Acelera o meu Jaguar Tô sem hora pra voltar, acelera o meu Jaguar Passei na loja da Nike Passei na loja da Nike, só fui 10k Pode anotar que hoje nós irei voar Também fui na Versace, derrubei a loja Depois passei na Gucci pra comprar umas peças Vida de artista, todas querem colar comigo Se aperta na Ferrari, que é dois plan converse Vida de artista, todas querem colar comigo Se aperta na Ferrari Vida de artista, todas querem colar comigo Se aperta na Ferrari É a tropa do zero, é a tropa do zero É a tropa do zero, tá falando do funk